Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas na Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Newchic, que pra quem me acompanha aqui já sabe, né, que a Newchic é parceira aqui do canal. Eles estão sempre me enviando alguns produtos pra mim fazer resenha aqui pra vocês. Desta vez, eu sempre pego coisas pra casa, né, gente? Dessa vez eu peguei uma coisa bem diferente que vocês vão gostar. E é uma ideia até pra dar de presente aí pro dia dos pais que tá chegando, né? A Newchic, ela é uma loja que vende produtos da China, só que ela tem de tudo. Tem coisas pra casa, cama, mesa e banho. Eu geralmente pego cama, mesa e banho, né? Ela tem roupa, sapatos, bolsa. Tem uma infinidade de produtos lá no site, então vale super a pena vocês entrarem pra ver aí, porque às vezes o que eu pego é o que vocês gostam, estampa, enfim, né? Então vale a pena vocês entrarem pra conhecer o site. E as leitoras do Alfinetadas da Moda tem 15% de desconto, tá? Este produto que chegou aqui, eu escolhi só um produto. E chegou super rápido, levou 32 dias pra chegar, não fui taxada. Gente, é um produto pesado, tá? Ele é bem pesadinho, vocês vão ver o que que é. Não fui taxada, não paguei nem aqueles 15 reais de taxa do correio, chegou super rapidinho. Então vale super a pena. E o produto, meu marido já testou, ele gostou pra caramba, ele aprovou o produto, tá? Eu também vou usar, porque é uma coisa bem portátil. Eu vou mostrar então pra vocês o que que é, né? E mostrar como que funciona. Olha, gente, é uma furadeira, barra, parafusadeira e barra... Esqueci o nome, como que é? Ai, ela faz... Ela tem três opções. Ela fura, ela parafusa e martelete, eu acho que chama, aqui ó. Tá vendo? Ela tem essas três opções aqui, olha. Ela é bem portátil, tá? É dessa marca aqui, Ildam. E aí, gente... Deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo que vem com ela, tá? Vem o carregador. Vem aqui todas as pecinhas pra você usar, tá? Como furadeira e como parafusadeira e como martelete. E vem este cabo aqui, extensor, que é pra chegar em lugares, né? Que esse bico aqui dela não consegue chegar. Então, esse cabo aqui, extensor, consegue chegar, tá vendo? Ele é bem flexível, olha. Aí, você encaixa esta ponta aqui no bico e ele consegue chegar aonde os outros... Esse bico aqui não chega. Ela é bem simples de usar. Ela tem aqui, olha, tem duas velocidades, tá? Ó. E aí, essa bateria aqui, a gente remove ela. Quando acabar, aqui tem marcação, tá vendo? Da bateria, você remove e coloca pra carregar na tomada. Ela é bem simples. Ó, ela já tá... Como o meu marido já testou, ela já tá aqui no... Tá vendo o que ela tem? Ó, seria a verdinho, que já descarregou o verdinho. O amarelo e o vermelho. Tá vendo que ela tá no amarelo, tá? Então, olha, ela tem duas velocidades. Ela tem essa velocidade. E aí, você vem aqui e muda. Tá? Então, ali, ó. Ela é bem top, gente. Meu marido adorou. E aqui, então, como eu disse, são três funções dela. Que é furar, parafusar e o martelete. E, gente, pensa numa coisa prática. Ah, tá. Aqui, olha, também tem esse botão que você aperta, olha. Aperta. Ela muda, ó, o sentido que ela vira, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela tá girando para um lado. E você vem aqui, ó lá. Muda o sentido, tá? Gente, super prática. Meu marido amou. Lógico que já foi até um presente de dia dos namorados aí. Ah, essa parte aqui, olha. Você encaixa as pecinhas aqui. Essa parte você encaixa aqui. Deixa eu mostrar as pecinhas que vem. Tem outras opções, tá? Tem umas outras, né? Não tem só essa opção de furadeira, barra, parafusadeira, barra, martelete. Olha, essas daqui são todas as peças que vêm junto, tá? Ó, então, ela vem aqui com uma broca pra furar. Gente, eu não vou saber falar certinho. Ah, na verdade, ela não vem uma broca. Ela vem, olha, vem quatro brocas de tamanhos diferentes. Aí, vem as pontas pra você poder parafusar, tá vendo? Vem esses outros, é outro tipo de chave, né? Que esse daqui. Eu esqueci o nome dessa chave, mas é outro tipo de chave. Vem mais esses dois. Essas duas ponteiras também. E vem esse daqui que é um pra desmagnetizar e magnetizar o parafuso. Pra que que serve isso? Se eu quiser magnetizar ele, quando eu encaixar as broquinhas, o parafuso fica penduradinho aqui. Ele fica como se tivesse um imã, tá? Então, isso daqui serve pra magnetizar e desmagnetizar. Então, olha o tanto de peças que vêm. Gente, super vale a pena, tá? Tem pra vender dessas aqui no Brasil, mas elas são bem caras. A qualidade dela é bem boa. Ela não é uma máquina muito leve, tá? Ela é uma máquina boa, porque quando é muito levinho também é porcaria. E essa daqui não é, ela é pesadinha. Eu não paguei imposto. Eu achei até que eu ia pagar, porque, né? Uma máquina grandinha, olha. Tá vendo? Pelo tamanho da minha mão. Mas, gente, não paguei imposto de nada. Chegou super rápido, então vale super a pena. E as leitoras do Afinetadas da Moda tem 15% de desconto, tá certo? Então, é um presente super legal pra você dar aí pro marido, agora no dia dos pais, né? Então, já aproveita, já compra. Porque como leva em torno aí de uns 30 dias pra chegar mesmo, dá tempo de você comprar. E chega aí a tempo de você dar pro seu pai, pro seu marido, pro seu namorado. O meu já vai ser presente no dia dos namorados mesmo, que chegou bem antes, né? Então, vai ser presente no dia dos namorados, que deu tempo de chegar pra mim. Que eu comprei antes, né? Mas aí fica a seu critério. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um produto bem diferente que eu trouxe. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo furando, eu mesma furando, pra vocês verem que dá pra mulherada usar aí tranquilo. Eu adoro colocar as coisas na parede, quem me acompanha lá no Instagram sabe. Então, pra mim, vai ser mais útil que eu acho que pro meu marido. Porque meu marido, ele até tem uma furadeira grande. E eu queria uma pra mim, gente. Confesso que eu peguei isso daí pensando em mim. Porque eu consigo usar essa, né? Ela é mais... Pra mim, ela é muito mais prática do que aquela outra que tem que ligar na tomada, ficar com extensão. Essa daqui é muito mais prática. Então, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo mostrando como que usa ela. E posto lá no Instagram pra vocês verem, tá? Me deixem aqui embaixo falando se vocês se interessam, né? Por esse tipo de vídeo. Que daí eu gravo e posto lá no Instagram pra vocês, tá certo? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação. É só você clicar que direciona você direto pra tá comprando ela, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.